Oi, gente! Eu sou a Camila Lourens e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda é... O vídeo de hoje é quem consegue ganhar versus quem consegue perder mais pesos. Como que vai acontecer? Duas duplas, uma vai ficar à mercê de ganhar quilos e o outro vai ficar com o trabalho de perder quilos. E aí, eles vão somar quantos que eles conseguiram e vamos ver quem ganhou, né, quem conseguiu aí. E pra isso, eles têm uma hora. Então, vem pra cá, participantes! Isaac e Euler versus Dayan e Nath. O que vai acontecer? A dupla de cá, vocês têm que ganhar peso, ok? Já acabou que eu tô precisando. Ah, eu também acho. Um pouquinho de quilos é bom, gente. Então, o que acontece? A gente vai ver o peso de vocês, vamos somar e depois nós vamos fazer de novo a somatura pra ver quantos que vocês fizeram, ok? E aqui, vocês têm que perder. Ó, só se você tá com o pessoal aqui, ó. Já vamos ver. Eita! Pois bem. Então, eu quero ver o que que eles vão aprontar, qual vai ser a estratégia deles pra isso. Eles têm uma hora. Mas antes, vamos pesar eles, então. Vamos ver aqui como que tá aí, né? Vamos lá, então. Nath, pode subir na balança. Ó, a Nath tem 67.1. Dayan, pode subir. Vamos ver. Tá uma balança pra cada pé, né? Dayan, 90. Redondo. Pois bem, vamos lá, então. Vem pra cá, Isaac. Tá embora lá, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. 70 ponto... Pera aí. 70.8. 70.8. E você? Eu levo. 10. Que dê... Deixa eu ver. Ixi, a balança não se decide. 49.9. 49.9. Deixa eu fazer a somatória. Então, a dupla de cá tem 157.1 e a dupla de cá tem 120.7. Vocês têm que ganhar e vocês têm que perder. Uma hora pra vocês. Valendo. Observação. Do mesmo jeito que vocês pesaram agora, vocês vão pesar depois. Então, se for molhar, se for... Se quiser, troca de roupa, ok? Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa barata na Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Sábado e domingo. Chispa da terça e sexta. Não perca. Valente. Gente, a gente tá pensando o seguinte. Comer talvez não seja a melhor das estratégias. Mas... A gente quer comer alguma coisa pesada agora, nós dois. Sim, pra começar a ganhar um quilim, né, amigo? Se a gente comer 500 gramas de alguma comida, é leve. A gente consegue comer. A gente consegue, a gente é guerreiro. E fala. E aí, no final, a gente... Dando a beber água. Dando a beber água e... O Isaac deu uma estratégia, gente, muito boa. De que, nos últimos tempos, a gente treinar uma perna. Porque perna... Incha o músculo. Incha. Incha. Então, ele deu essa ideia. E aí, a gente vai pensando mais em algumas coisas que a gente tiver tendo ideias, a gente vai trazer pra vocês. Gente, vamos lá começar a minha estratégia. Já tô aqui na quadra e vou... Acabou isso. Porque, pra mim, é a única coisa que dá pra perder peso, né, gente? Eu não vou fazer a estratégia da água, que eu até pensei em beber água depois ir no banheiro. Mas eu acho que essa estratégia não dá muito certo. Porque vai que eu não vou no banheiro. Gente, a gente vai começar com a refeição, tá bom? O Isaac já tá olhando o que tem pra gente comer. Nossa, e tem coisinhas gostosas. Olha, amigo. Se a gente entrega um moço... Ou uma lasanha. Eu acho que lasanha é mais pesada, amigo. Porque lasanha tem muito molho. Ai, amigo, minha boca tá salivando. Ó, amigo, tava na nossa cara e a gente não viu. Vamos tá fazendo? Vamos tá fazendo. Ah, você acha que eu vou entregar um miojo? Não, moigo, miojo é muito fraco. Não, é assim. Ah, tô com vontade de fazer. Mico, eu como dois. Desde ontem, é que eles pôram. Mas é que vamos entregar, então... Não, vamos entregar lasanha. Lasanha. É o quê? Se você tá atravessando ali, eu não sei que... Gente... Nossa, errou feio, meu filho. Acertei. Não, errou feio. Gente, a gente já vai colocar... E 11 minutinhos, amigo, rapidinho, ó. 11 minutinhos. Não, fala pro povo o que você falou comigo aqui agora. Uai, gente, que desafio são esses. Que eu vou só ser feliz. Não entendi. Não entendi. Mas se a vida não deu esse papel, então vamos aproveitar, vamos agarrar. É, amigo, eu vejo que tudo na vida tem um sinal e tem um propósito. Lógico. Se chegou isso pra gente, a gente vai agarrar. A gente vai agarrar. A gente vai ser feliz. Porque oportunidades não se deixam passar. O som da felicidade? Olha o som. Ei, 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 ei. Eu tô conseguindo ligar a esteira ali, não? Tá ligado. Ó, gente, o Dayan tá brincando. Como é que é? Gente, só assim que eu consegui trazer a Nath pra academia. Que mentira, Nath, sofistinho. Só no vídeo, gente. Ela tá me enganando, eu tenho tempo de pão já. Agora ligou, gente. Ela não sabia nem ligar a esteira, gente. Você na academia já pode ligar? É pela que você queria minha companhia, eu sei. Amiga, assim, eu sei que você tá muito feliz com a comida. Mas assim, fica pulando que tu emagrece. E aí a gente vai tá perdendo. Então bora se sedentar, Jorge, por uma hora. Bora se sedentar. Bora sentar. Gente, olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Bora já começar? Petisco. Pra toda comida tem uma entradinha. Fala. Gente, a gente tem que perder. Nath, vai ser difícil demais. Por quê? Porque eles vão comer. Não. Uns 5 quilos em uma hora, não. No dia dá pra perder. Fazendo muito esforço. Agora em uma hora, gente, vai ser muito difícil. Então a gente vai ter que correr aqui na academia. E aí eu vou ligar a sauna também. Pra gente pegar uma sauninha. E vai ser isso. Acompanha aí. Eu odeio esteira. Falar pra vocês. Só... Ah, não. Ah, não. Bora o baixo. Eu liguei minha escadinha aqui. Gente, se eu dei esteira, eu odeio isso aqui. Gente, seu povo. Não, eu não vou na escada, só que... Vamos trocar aqui, Luana. Vamos trocar. É, vamos intercalando. Velocidade aqui 10. Se eu voar, eu quero ver. Se eu voar, eu quero ver. Gente, olha o desespero. Nossa, você fica às uma hora assim. E a gente vai ganhar a prova. Vamos pra cima. E eu tô aqui, ó. Oi. Amiga, eu tive uma ideia muito boa, ó. Me conta tudo. De quando a lasanha ficar pronta, a gente jogar mais uma mussarela que eu vi lá atrás. Fala. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes com isso. Vamos tardar, tá? Por favor. É isso. Eu vou até lá. Gente, quando eu vou na academia, eu corro, tipo, eu meio que caminho rápido e um minuto e corro no próximo minuto. E aqui, ó, marca calorias. Aqui tem que chegar em mil. Será que vai? Eu perdi 30 aqui, ó. Eu sei se eu tava me parada. O que é isso, velho? Ah, 10. Gente, um detalhe sobre mim também. Eu tenho asma. Legal. Se eu correr demais aqui igual doida, naquela época eu tô aqui, deitadinha no chão. E eu e o Isaac também, a gente pegou um suquinho, ó, de Guaraná, né, gente? Que entrega. É que eu comecei. E ele já tá... Comecei que não dá. Sim, comecei que não dá. E ele já tá enchendo aqui. Tem que abrir, já. Eu já comecei a comer. Miga, se a gente não ganhar um quilo, pelo menos um quilo, eu vou ficar tão decepcionada. Fala. Mas a gente vai, a gente vai conseguir. A gente é forte. A gente é entrei aqui. E aí, o mês. Amiga, a gente já tem uma hora. Depois a gente vira isso aqui de água, ó. Nossa, beber um tanto de água. Eu falei pra vocês que eu não ia fazer a estratégia de beber água, mas agora que eu tô lembrando que, tipo assim, na academia eu fiquei igual um camelo. Eu bebo dois litros de água de uma vez. Como é que eu vou fazer? Tenho água, eu já tô morrendo aqui. É, gente, aqui é a eternidade, viu? Não, o senhor tá quanto aí? O meu tá. Cento e cinco calorias. Vamos embora, Nath. Vamos dar um brinde. É só começo, de início de uma nova história de quilo. De uma nova era. De uma nova era. Hum. Hum. Que isso, meus amores? Gente, um suco é um suco. Pode falar. Um suco é um suco. É um suco. Vem embora, Nath. Vem embora, preso. Vem embora, Nath. Vem embora, Nath. Gente, ficou pronta a lasanha. Fico, ficou pronto, não. Olha aqui. Ai, que delícia. Cheiroso, gostoso. Bacana, gente. Quer de novo. E fala. O cheiro, amigo. Você tá sentindo o cheiro? Muito. Gente, posso falar? Eu não vou conseguir entregar a lasanha, porque eu, de fato, não como carne. Mas eu vou entregar sabe o quê? Tá preparado? Arroz, feijão, farofa, salada. É o prato feito. É o prato feito. Perfeito. Vai acompanhar, a gente vai ganhar esses quilos, que a gente não vai perder. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Tô aqui, mas a gente tem outra estratégia também. E daqui a pouco a gente vai pular pra outra estratégia, que é a sauna. Também ajuda, né? Mas a gente vai dar o máximo pro primeiro, né, Nath? É, já pulei com a escada aqui. Ó, já fiz aqui. Já fiz aqui. Já fiz aqui. Minha esteira e minha escadinha. Fiz por tempo, porque eu gosto mais de esteira. Então eu vou dar um tirão na esteira, longo. Vou dando uns tirinhos, se lembra? Deixe aqui mesmo. Tem que acelerar. Bora! Olha a minha bunda, gente. Olha a minha bunda, gente. Olha a minha bunda. O que é isso, véi? Olha a velocidade. 25, tá vendo? Menino, que velocidade é essa? Bora! Fazendo aqui o hitzão no 25. Não deve perder, não. Vou pegar só um pouquinho de água. Ui, como é que parou? Como é que parou? Socorro! Parou. Gente, ó. Vou beber um copinho de água. Só pra eu não desfalecer. Eu já tô assim, ó. Uhul! O meu medo de beber esse copinho é querer beber mais 10. Vamos lá, gente. Agora vamos fazer futebol. Olha a minha dupla. Zé, ela que tá queimando calorias e jogando bola. Será? Mas eu vou carregar. Vamos carregar sozinho, gente. Confia. Gente, tá pronta a nossa comida. Meu, gente, que delícia. A gente vai bater papo, almoçar. Amiga, a gente vai almoçar. Almoçar uma coisa. Amigos também. Olha aqui que... Só a Câmis que proporcionam esse tipo de vídeo pra gente. A maior. Olha, gente. Ele tá entregando aqui um arroz, um fangéuzinho. Mas, gente, o tamanho do braço. O nosso suquinho, né, Vigo? Gente, isso aqui, ó. Eu como agora amanhã. E eu vou entregar minha lasanha aqui também. A gente vai ganhar nossos quinhinhos, amigo. Vamos lá. Gente, no meio do nosso almoço, olha o que a gente viu, ó. Os dois tão lá, suando. Suando, gente. Suando. E no peso. Mas, amigo, pra gente, eu acho mais fácil de pegar peso do que eles perderam. Essa gente entregar isso aqui, beber muita água. A gente vai enxágena. Muita, mas é muita. A gente tem entregar muita. E lá encontrar com eles malhar uma pantuíla, eu acho que vai dar, amigo. Também. A gente ainda tem 40 minutos, amigo. Tá bom. Gente, agora eu tô querendo me atacar, velho. Olha lá. Foi um jeito. Gente, nova estratégia. Agora eu vou pra cama elástica. A gente tá sem ideias já. Porque eu tenho asma. Então, assim, não dá pra eu ficar correndo muito tempo. Não dá pra eu ficar me esforçando muito tempo. Daiane falou de ir pra sauna. Só que eu tenho cabelo. Tô com medo de eu ir pra sauna. Meu cabelo molhar muito. E aí não vai secar. A tempo de... A gente tem menos de meia hora agora. Dá pra ficar aqui. Gente, isso perde caloria? Isso emagrece? Você vai perder peso aí? Tô. Gente, eu e o Isaac acabamos de bater o pratão. Na verdade, a gente tá faltando uma colherada aí, querida. Gente, eu vou levar muito rápido. Fui chocado. Amigo, não é rápido. É porque a gente precisa o mais... Ó, terminei já. A gente precisa de ganhar os quilos o mais rápido possível. Bicho, meu cabelo, pensa só. Eu acho que nos 10 minutos a gente só bebe água. Você acha? Muita água. Sabe o que eu tô comendo agora? Eu tô com medo de... O que a gente comeu. Se a gente for malhar o quanto a gente comeu, a gente vai perder o que a gente comeu. Acabou o plano do treinar. Você entendeu? Amigo, e também se treinar qualquer vez, agora acho que volta. Comida toda. Vamos deixar baixo? Vamos. Vamos deixar muito baixo? Vamos focar na água. É isso, na água. Família, agora eu vou pular na piscina. Pegar a sauna. Vamos na reta final. Família, tô na sauna agora, reta final. Pra realmente me secar, trocar de roupa. E tô cedo pra ter conseguido perder pelo menos um quilo e meio, dois quilos. Será? Gente, se meu cabelo ficar muito molhado, eu conseguir mais peso com o cabelo. Margem, se é o melhor jeito, por que eu não pensei disso? Olha ali, gente, o nosso rival lá dentro. Não, eu posso falar, tá desunido, porque ele nem olhou pra cá. Ele nem olhou pra cá. O nosso rival, quer uma água? Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu tô com medo da água, me dá uma baquiada. Amiga, a gente pode baquiar, a gente só precisa beber água. Ah, gente, pode baquear, mas seja uma baquiada com peso. Por favor. É isso. Que sejam muitos quilos. Amém. Eu não posso beber água. Eu morrendo de sede. E eles fazendo o quê? Eles precisam ganhar peso. O que eles estão fazendo? Enchendo a barriga de água. Uma coisa que a gente fez antes, a gente comeu um pratão, que a comida vai enchar no nosso som. A gente comeu lasanha. Arroz, feijão. E ele comeu arroz, feijão, tomate, farofa. Gente, eu já corri um monte. Já corri um monte na esteira. Cadê a Nath? A Nath tá no pula-pula. Tá no pula-pula. É, mas você já ouviu falar que pula-pula emagrece? Eu acho que ela meteu o Miguel. Eu acho que ela meteu o Miguel. Miguel não, Miguel. Mas é que eu vou falar também. Eu e o Isaac colocamos na cabeça também. Que comer, a gente ganha peso. A gente ganha, mas também foi uma desculpa. É, porque a gente no almoço, a gente aproveitou. A gente aproveitou o jogador. Gente! Deu tudo lembrou pra vocês. Deu sempre lembrou pra vocês. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu almocei, tomei um monte de água antes do vídeo. Eu não sabia que era esse vídeo. Mas eu vou ganhar. Família, 3 e 9. Faltam exatamente 11 minutos pra galera acabar. E eu quero ver o que eles estão fazendo. Vamos lá, vamos em busca. Já tá passando aqui. O que foi, Daniela? Vem cá. Vem cá, vem cá. Me conta, o que você tá fazendo pra emagrecer? Tô fazendo corrida aqui, dando volta, hit. E vou e pego um pouquinho de sauna. O meu descanso é na sauna. Ah, entendi. Então o seu tá sendo aeróbico, zão, hit. Primeiro eu fiz 40 minutos de academia. Fiz aeróbico lá. O que foi que eu fui fazendo? Fiz escada, bike e esteira. Gente, que delícia ver meu personal malhando. Porque só ele que me vê malhando? Pronto. Pois bem. Vamos ver. Cadê a Nath? Vamos achá-la. Ah, ela aqui, ó. Ó, já tá vindo. Uai, o que é isso? Tá marrendo, casa? Uai, vai lá no meu quarto, então. Como assim? Eu tava na caminha elástica. Caminha elástica? Uhum. Ó. Agora eu vou fazer mais outra estratégia. Fiz escada, fiz esteira, joguei bola. Passada, passada. Já fez xixi, essas coisas? Não, ainda não. Isso aí ajuda, né? Mas tem que ter com vontade. Vamos lá, vamos ver o pessoal que tá engordando. Porque parece que, ó... Eita, parece dois amigos no bar. Tô fazendo lá, cheers. Que interessante. Vem, eu não me senti ali, porque seus quentes são três horas. Já tá achando o que eu fiz isso aí. Mexendo o telefone pra cá. Só bebendo água? Vocês estão tomando água. Olha, vamos lá. Vamos comprar? Tivemos uma lasanhona. Olha, massa. O arroz, feijão. Ele não come, né? A lasanha, mas eu fui arroz, harofa, feijão, tomate. E a gente quer te agradecer por esse vídeo incrível. Ah, que legal. Vocês estão comendo, 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 botando pra pedir. É, mas é que agora, mas é tabaqueando um pouquinho. É, já é. Mas a gente vai ganhar os nossos... E segura a vontade de fazer xixi, porque senão... É isso, ó. Vocês perdem o que vocês ganharam, viu? Gente, agora eu vou dançar, vender a caloria no último minuto que fala. Ô, bebê! Cê! Gente, eu e o Zaca estamos baquiados, mas acabamos com a nossa segunda jarra. Precisa ter que dormir agora, não tá esquecido. Sim, amiga. Duas jarras, conseguimos. Acabou! 3 e 20. Acabou, acabou. Podem colocar as roupas que vocês começaram pra gente ver quem ganhou. Acabou, acabou o tempo. Todo organizado já com as roupinhas do jeito que tava na hora que pesou. E agora é hora da verdade. Ai, ai, ai. Quem conseguiu? Foi difícil, gente? Foi. Foi. E daqui, foi difícil? Amiga, foi. Nossa, bebeu sim. Ai, eu água ali, a gente baquiou. Mas a gente perdeu um prazer. Demais acontece. Poucas vezes ficou feliz. Bom, gente, então vamos ver. Já deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perder ou passar a maratona, Camila Loures, temos vídeo todos os dias. Sábado e domingo. Meio dia. X toda terça e sexta. Vamos lá, então. Nath, pode subir na balança. Você tava com 67.1 e agora você tá com 66.6. Conseguiu abaixar aí alguns pezinhos, né? Dayan, você estava com 90 redondo. Vamos ver quanto que você tá. Parou. 89.2. 89.2. Bons pesos diminuídos, hein? Vamos ver do lado de cá. Vamos ver do lado de cá. Isaac, pode subir. Você tava com 70.8. Vai perder. 73.7. 73.7. Uau. 73.7. Ele tava com 70.8. Foi 3,7kg. Vem vendo a minha marca. Pra onde que foi? É, homem. 49.9. Sobe. Pera aí. Dayan, ele tá me levando. Dayan, olha que gentil que o Dayan tá fazendo, gente. Pera aí, Dayan. Não pesou nada, Crans. Sai daí, sai daí. Não pesou nada. Calma quieto. Deixa bipar. Bipou. 51.1. 51.1. Eu estou passada. Vocês ganharam. Vamos lá. Gente, o que foi isso? Olha isso daqui. Prestem atenção. A Nat e o Dayan emagreceram 1,3kg. Juntos. O Isaac e o Ele ganharam 4,6kg. Sendo 3,3kg. Só do Isaac, dá. 5,2kg. Ai, é isso. Ganharam! Ai, é um ponto. É, não deu, gente. A gente vai ficar com o padrinho, né? A gente vai ficar com o padrinho. A gente deixa. Gente, já vê esses vídeos. Se vocês quiserem a gente fazer, se é o contrário. Porque eu quero ver esses daqui, ó. Perdendo. Não, a gente vai ganhar. Não, não. Perdendo o quilo. Tchau, meu Deus, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.